Olá a todos, vamos dar início aqui então ao vídeo de revisão sobre bombas, que é o assunto abordado em fenômeno de transporte, que vai servir de base para o nosso curso de operações unitárias. Aqui vai ser uma revisão bem simplificada, no sentido de tentar abreviar o conteúdo, o tempo desse vídeo. Na aula de hoje a gente vai abordar a equação da energia para escoamento ideal, que é a equação de Bernoulli, equação da energia para fluidos reais e determinação de perdas de carga. Se a gente avaliar a equação de Bernoulli, considerando escoamento ideal, o que seria escoamento ideal? Seria um escoamento sem perdas. Então a gente não tem viscosidade no fluido, portanto a gente não vai ter perdas. A equação pode ser identificada de três maneiras. Uma, através de unidade de pressão, então ela vai ficar toda em função de pressão, pressão estática, pressão dinâmica e pressão hidrostática. Pode ser em função de energia por unidade de massa. Se a gente divide a equação pela densidade, a gente transforma a equação 1 em um formato onde as variáveis, no caso as parcelas, ou melhor dizendo, da equação, elas representam energia por unidade de massa, joule por quilo. E se a gente divide pela gravidade, a equação 2, a gente altera mais uma vez a equação, chega na equação 3, que é uma equação onde as parcelas apresentam unidade de energia por unidade de peso. Se a gente expandir joule por newton, que é a energia por unidade de peso, ou a gente chega em metros, a unidade de metros, que é a famosa carga, o termo utilizado como carga, que é o mais comum nos cálculos de aplicação de bombas na engenharia. Lembrando que estas equações são equações que estão sendo avaliadas apenas para escoamento ideal. A gente não está considerando as perdas aqui e a gente vai fazer isso a seguir. Quando a gente considera fluidos reais, que é o caso, o caso prático de aplicação, a gente vai precisar necessariamente incluir o termo das perdas. A gente vai ter dissipação de energia ao longo do escoamento na tubulação e a gente necessariamente vai precisar incluir esse termo para que a gente consiga quantificar a potência necessária para que a bomba consiga executar a transferência de um fluido de um reservatório 1 para um reservatório 2, por exemplo. Então, esta aqui seria a equação mais completa. Aqui a gente observa a presença de um fator alfa, é o fator de correção da energia cinética, que é para o caso de a gente considerar a velocidade média. Por quê? Na equação de Bernoulli, ela foi toda desenvolvida considerando velocidade linear, velocidade pontual. E a gente observa que essa velocidade, aqui a gente tem duas representações de escoamento dentro de tubulação, escoamento laminar e escoamento turbulento. Nos dois casos, a gente está considerando a região do escoamento completamente desenvolvido. E a gente observa o quê? Que a velocidade varia ao longo da seção transversal da tubulação. Quanto mais próximo da parede, mais próximo de nula é essa velocidade. Quanto mais próxima do centro, mais próximo da velocidade máxima será essa velocidade do fluido. E a gente tem aqui uma aproximação das velocidades no regime turbulento. E a quantificação da velocidade linear é muito difícil. Então, como estratégia, se utiliza a velocidade média e para corrigir desvios em função do uso da média, se utiliza esse fator de correção da energia cinética. Esse valor vai ser igual a 2 para o caso de regime laminar e vai ser aproximadamente 1,05 ou aproximadamente igual a 1, dependendo do autor, para regime turbulento. E, em função disso, muitas vezes esse termo nem aparece na equação porque se considera o valor de α igual a 1, já que em um sistema de bombeamento, dificilmente a gente não terá um regime turbulento que caracterize esse escoamento. Como quantificar as perdas de carga? A perda de carga vai ser toda a perda de energia que o fluido vai sofrer a partir do momento que ele entra na tubulação. A perda de carga total vai ser a soma de duas contribuições de perdas. A gente vai ter as perdas distribuídas, que são perdas que ocorrem por dissipação ao longo da tubulação, em comprimento linear de tubulação. E a gente vai ter as perdas localizadas, que vão ser perdas referentes principalmente à mudança de trajetória do fluido. Ocorre em função de acessórios que constituem a tubulação, ou acidentes, como entradas em tubulação, saída para reservatório, saída de tubulação para reservatório, etc. Vamos fazer a avaliação aqui inicialmente das perdas distribuídas. A gente tem como base a equação de Darcy e a gente tem o chamado fator de atrito. Esse fator de atrito é calculado de acordo com o regime de escoamento, se é laminar ou se é turbulento. No laminar, ele é direto, ele é uma constante, 64 sobre Reynolds. Enquanto que, se o regime for turbulento, a gente pode utilizar correlações ou pode usar o famoso diagrama de Mood. Aqui eu coloquei as duas equações, Darcy e Funning. As equações têm a mesma consistência física, o mesmo significado. A grande diferença é a questão do fator de atrito. O fator de atrito de Darcy é 4 vezes o de Funning. Se a gente substitui esses valores de f na equação, a gente vai chegar à mesma equação. No caso de tubulações que não sejam circulares, é importante a gente não esquecer de considerar o diâmetro hidráulico. Porque é esse diâmetro hidráulico que a gente vai substituir nas equações para calcular as perdas. Lembrando que diâmetro hidráulico é a relação entre a área pelo perímetro molhado ou simplesmente 4 vezes o raio hidráulico. Aí que a gente vai ter, de acordo com a forma da seção de escoamento, a gente vai ter um raio hidráulico ou um diâmetro hidráulico. Para o caso de tubulações circulares, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro da tubulação. Mas a gente pode ter outros tipos de tubulações. E em função disso, a gente precisa fazer essa consideração. A gente vai ver em operações 2 que no escoamento em trocadores de calor, por exemplo, a gente tem o escoamento ocorrendo na região anular. E em função disso, o diâmetro vai ser o diâmetro hidráulico que a gente vai considerar. No caso de bombas, dificilmente a gente não vai ter uma seção circular. Então, aqui seria provavelmente o principal uso em tubulações de sistemas de bombeamento. O diagrama de Moody, ele é importante para a gente porque, principalmente na região turbulenta, como é que a gente utiliza esse diagrama? A gente vai precisar necessariamente da rugosidade relativa, que é a relação entre a rugosidade do material e o diâmetro da tubulação. E a gente vai precisar do Reynolds. Projetando o Reynolds com a respectiva rugosidade relativa, que vai depender do tipo de material, a gente projeta, a gente vai ocorrer uma interceptação desses pontos, e a gente vai ter a leitura do fator de atrito para utilizar no cálculo. Aqui, no caso, referente a Darcy e referente a Funning, a gente teria a mesma análise, porém, com uma situação de inclinações das curvas um pouquinho diferente. Quando a gente não tem a rugosidade do material, a gente tem como estimar essa rugosidade. E a rugosidade é muito importante, porque sem a rugosidade, a gente não consegue utilizar os diagramas ou mesmo as correlações que sempre levam em consideração a rugosidade do material. Então, a gente tem uma variação de rugosidade, de acordo com o tipo de material que constitui a tubulação, e a gente tem alguns gráficos que nos servem de auxílio. Sabendo o diâmetro da tubulação e o material que constitui essa tubulação, a gente consegue fazer a leitura da rugosidade relativa desse material. O fator de fricção pode, como eu havia comentado, ser determinado também por correlações. A principal correlação, e que é a base de todos os outros estudos, é a de Colebrook-White, que é a correlação utilizada para construir o diagrama de Mood. Nesse caso, a gente vai precisar de uma relação de interação para poder determinar o fator de atrito, o fator de atrito F. Mas, por questão de prática, eu acabo optando em utilizar a correlação de Swamy-Jain, que traz uma precisão bem interessante no cálculo de F. e ela serve para qualquer tipo de regime de escomento. E ela é bem direta. Basta a gente substituir os valores, rugosidade relativa e Reynolds, que obtemos o valor aproximado do fator de atrito. Quanto às perdas de carga localizadas, essas perdas são baseadas no coeficiente de resistência, que é esse KL aqui. KL, pela definição, é F vezes L sobre D. E o que é isso aqui? Se a gente substitui F vezes L sobre D em lugar de K, a gente retorna lá a equação de Darcy. Então, esse coeficiente de resistência é um valor que, na prática, é determinado por dados experimentais. E a gente precisa definir esse valor para poder quantificar qual é a perda naquele acessório que a gente está considerando. E a gente pode definir esse valor tanto em gráficos como por tabelas ou equações. Normalmente, os gráficos acabam sendo os mais utilizados. Mas a gente pode utilizar valores médios, que são definidos em algumas tabelas, ou mesmo equações, se estiverem disponíveis. Aqui alguns exemplos de como determinar o valor do coeficiente graficamente. Então, a gente tem o acessório cotovelo, é rosqueado, é flangeado, seria colado. A gente sabe o diâmetro, projeta até a reta, e a gente determina, sim, o valor do K. Então, de acordo com o tipo de acessório, se é válvula, se é válvula globo, válvula de globo, de retenção, entradas, a gente tem para vários tipos de acessórios ou acidentes como determinar o valor de K. Ou tabela, como o caso dessa tabela, desse slide. A gente tem aqui vários tipos de acessórios, a gente tem aqui válvula globo, e a gente tem os diâmetros nominais, se é rosqueada ou se é flangeada, e os diâmetros aqui em polegadas. Além disso, existe ainda a possibilidade de utilizar o chamado comprimento equivalente para se determinar qual é a perda daquele acessório. O que seria o comprimento equivalente? Na prática, a gente vai ter o comprimento real de tubulação, que vai ser toda a tubulação linear que a gente tem disponível no sistema. Mas a gente sabe que cada acessório vai gerar uma redução de energia. E essa redução de energia de cada acessório, ela pode ser convertida como se fosse um comprimento de canalização, e que a gente vai chamar de comprimento virtual. Seria uma canalização virtual. E por isso a gente chama de comprimento equivalente. Seria como perguntar, qual seria a equivalência entre a perda gerada nesse acessório e uma linha de tubulação do mesmo material? A gente tem como converter isso através do comprimento equivalente. Então, bastaria a gente somar o comprimento equivalente com o comprimento da tubulação, e a gente, dessa forma, quantificaria a perda total do sistema. A gente tem aqui algumas tabelas que nos fornecem os valores de comprimentos equivalentes. Então, de acordo com o diâmetro e com o tipo de acessório, a gente tem como determinar qual seria o comprimento de tubulação virtual que a gente precisaria adicionar na tubulação real para gerar a mesma perda do acessório. Ou a gente pode determinar através de gráficos. Aqui a gente define o tipo de acessório, define o diâmetro da tubulação e traça uma reta entre esses dois pontos, definindo, no caso, onde a gente teria, qual seria o comprimento equivalente de canalização para aquele acessório. Então, aqui a gente fecha a revisão de bombas para aplicação em operações unitárias. Agora, um abraço da działação onde tem que sentir que ter uma queda interna chamada o processo dahomme ou pode ser ou pode ser